Esse meu trombose, esse meu cancro, meu câncer, é seu. Você que fabricou, você que colocou no seu corpo. E por que você está a falar isso? Se não é você quem colocou, não fala que é seu. O que é seu está guardado em Deus. O que é seu? Jesus disse, eu vim para vos dar vida e vida. Com quantas pessoas você quiser. Está ali sangrando, você fala, meu Deus, não há como esse braço. Você vai ter que ser amputada. Está a falar o quê? Está a falar o quê para essa pessoa? Você pensa que está a ajudar. Não está a ajudar nada. Não está a ajudar nada. Está a prejudicar. Aleluia. Você encontra a pessoa doente e fala, já vai morrer, vai morrer. Não tem como vai morrer, vai morrer. Essa palavra é que está a matar aquela pessoa. É que está a destruir aquela pessoa. E isso não passa de uma feitiçaria. Quando você começa a falar, isso está mal. Está a graça, a pessoa vai morrer. Não há de recuperar. Isso é feitiçaria. Jesus nunca veio aqui martelar as pessoas. Jesus veio semear o reino de Deus. O reino de Deus é paz. É justiça. É justiça. Infelizmente, semece mais palavras torpes. E isso não está a ajudar nada. As palavras torpes não estão a ajudar em nada. Palavras inúteis. Você está chamando demônios na sua casa. E você não sabe. Você está a chamar destruição na sua casa por causa das suas palavras. Por causa das suas palavras. E aí depois, comece a ver destruição na sua casa. Você começa a perguntar. O que está acontecendo comigo? Oh Deus! E você se esquece. Que eram as suas palavras torpes. Inúteis que você semeou. Para o seu próprio corpo. Essa é a minha dor de ca... Que Deus possa abençoar. Em nome de Jesus.